El Clássico. Barcelona, Real Madrid. Um dos acontecimentos futebolísticos mais bonitos do mundo. É algo que você não pode perder. Vai-te ir! O Benigno volta a fazer história! E fora Benzema! Já marcou! Real Madrid na frente! Não se pode escrever um gel assim! 24 horas de futebol, 7 dias por semana, em HD. É sempre hora de futebol, na DSTV. É sempre hora de futebol, na DSTV.